Os volumizadores com ácido hialurônico vêm numa seringa de aproximadamente 1 ml. Vêm totalmente embalado e esterilizado. E é muito importante que o seu médico mostre para você o produto que está sendo usado, o lote e a data de validade dele também. Mas, quanto tempo eles poderão durar? Até existem outros tipos de preenchedores que são totalmente definitivos. Porém, não aconselhamos o uso na região da face, por diversos riscos de complicações, tanto a médio como a longo prazo, podendo aparecer mesmo após 20 anos da aplicação deles. Então, o mais seguro e mais rotineiramente usado é o ácido hialurônico. Seus efeitos são imediatamente visíveis logo após a aplicação. E tem duração de 12 até 18 meses após a aplicação. Mas a boa notícia em relação ao ácido hialurônico é que ele tem um leve poder de estímulo do seu próprio colágeno da pele. O que quer dizer que mesmo após esse período, mesmo após ter passado por toda a reabsorção, uma parte do volume poderá restar. O que quer dizer que se hoje você necessitou de uma certa quantidade de MLs de ácido hialurônico para atingir um objetivo final, talvez daqui dois anos você necessite de menos quantidade do mesmo produto para atingir o mesmo resultado. Muito obrigada e até nosso próximo vídeo.